Alex Montenegro, amigos do Grupo Guarani de Comunicação, a nossa equipe de reportagens está aqui na Pracínia, bem no centro da localidade de Coqueiros, aqui é município de Horizonte. Na próxima sexta-feira, a partir das 19h, esta comunidade estará em festa. Sabe por quê? Mostra ali, Ednei. O prefeito Chico César estará entregando oficialmente a unidade básica de saúde desta comunidade, a unidade que irá receber o nome de Carlos Alberto Magalhães Rocha, né? Uma obra de um valor enorme para esta comunidade. Muitas são as benfeitorias que esta comunidade já recebeu, mas a unidade básica de saúde, com certeza, irá ficar marcado, porque saúde é vida, né? E com certeza, é justamente isso que nós iremos conversar com o prefeito Chico César, sobre essa inauguração de sexta-feira, marcada para as 19h da próxima sexta-feira, e com certeza, motivo de alegria, motivo de muita festa para esta comunidade. Vamos lá, vamos conversar com o prefeito, está ali o telefone, nós iremos aguardar para conversar e, nas suas palavras, ele mesmo relatar a importância desta obra para esta comunidade. aqui, as meninas que estarão, né, prestando os serviços para, nessa unidade básica de saúde, e com certeza, nós iremos convidar, né? O prefeito irá convidar a toda a população, não só dos coqueiros, mas de Horizonte em si, do tabuleiro, né? Da grande canavieira, enfim. Vamos lá, vem com a gente. Olha aqui ao meu lado o prefeito de Horizonte, Francisco César de Souza, o nosso Chico César, na verdade, falando de mais uma obra, eu acho que é um valor enorme para essa comunidade, mesmo porque, como eu bem falei, saúde é vida, né, Chico? Eu acho que entregar uma unidade básica de saúde é motivo de alegria. Bom dia. Bom dia. Você começou perguntando e perguntando bem. Na verdade, é uma bênção aqui para a comunidade de coqueiros, que vai receber a unidade básica de saúde. A questão de dois meses, a obra foi concluída, mas só agora a gente está em condições de inaugurar e colocar em funcionamento. A dificuldade é muito grande para a contratação do médico. Hoje, a escassez de médico, principalmente com o encerramento do programa Mais Médico, a gente tem sentido dificuldade. Horizonte hoje tem uma carência de mais quatro médicos, mas nós vamos fazer todo o esforço para que, a partir de segunda-feira, o posto já esteja funcionando com todos os profissionais. Dificilmente nós vamos conseguir o médico já na segunda-feira, mas nós vamos ficar trabalhando. O restante da equipe, enfermeiro, dentista, os demais agentes, comunitários de saúde, os demais funcionários, estarão todos aqui na segunda-feira. É importante se fizer que, nesse momento, está sendo realizada a parte dos móveis, a questão de ar-condicionado, enfim, né, Chico? Exatamente. São os equipamentos, estão instalando, fazendo a limpeza geral e a manutenção. E nós vamos entregar à comunidade coqueiro, não somente o posto de saúde, a unidade de saúde. Nós vamos entregar também essa praça que foi recuperada, a praça relativamente nova, mas foi recuperada, e o ginásio coberto também, que foi totalmente recuperado. Então, será uma sexta-feira, a partir das 19 horas, nós vamos estar aqui, com toda a comunidade aqui da região, principalmente aqui de Coqueiro, Córrego das Quintas, Mundo Novo, Aningas, Dourado, Carnaubal, a região do Tabuleiro aqui, a Canavieira, e a gente vai estar aqui, com a comunidade, comemorando, comemorando mais um serviço, mais uma obra entregue, que nós vamos entregar funcionando. Já esperamos, irá funcionar a partir de segunda-feira. Prefeito, fala um pouquinho, virando a página, fala um pouquinho dessa comenda aí, que você ficou aí, foi agraciado melhor e está entre os melhores prefeitos do Ceará. É, isso aí, o Instituto de Publicidade, PPR de Publicidade, faz isso há vários anos. Graças a Deus, nós tivemos, graças também à equipe, ao trabalho de equipe que nós temos, de secretários, o Poder Legislativo, a Câmara, todo o apoio que a gente tem recebido, fez com que a gente fosse destacado, mais uma vez, como uma das melhores administrações do Estado. Essa é a décima terceira vez que nós recebemos esse título de um dos melhores prefeitos do Ceará. Isso só faz aumentar a nossa responsabilidade, a responsabilidade da equipe, para mostrar que a PPR Publicidade está correta quando escolhe o nosso nome. Agora, é um destaque que nós não podemos deixar de exaltar o grande trabalho da nossa equipe, principalmente capitaneada pelos secretários, secretário de Saúde, Everardo Cavalcante, secretário de Educação, o Reginaldo Cavalcante, que tem feito um trabalho espetacular à frente da educação, a doutora Shirley Braga, na Secretaria de Assistência Social, a doutora Vânia Dutra, na Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, e o secretário de Obra, Clodoaldo Cruz, o secretário de Segurança, Capitão Xavier, secretária de Administração, Veluzia Nogueira, secretária de Finanças, a doutora Irana, o chefe de gabinete, João Tiago, enfim, é uma equipe grande, mas uma equipe altamente qualificada, que vem fazendo com que a gente possa receber, ser merecedor de um destaque desse poste. É importante se frisar que é uma equipe, né? É uma equipe como tal, tem o Chico César como comandante maior, mas que na verdade é o secretariado no dia a dia, que faz com que a administração se desenvolva, né Chico? Exatamente, a equipe, a gente diz, quando nós nos propusemos a cuidar melhor das pessoas, foi contando com a parceria, não só da equipe, mas da própria comunidade. A comunidade é importante nos serviços de saúde, nos serviços de educação, cada família faz a sua parte, contribuindo para o desenvolvimento, para a melhoria da qualidade de vida da nossa gente. E é dessa maneira, num trabalho de equipe, nós temos atualmente em torno de 3 mil servidores públicos. Comemoramos na sexta-feira, comemoramos a festa dos servidores públicos, que foi, na verdade, foi no dia 28, mas a gente fez com a grande comemoração no estádio Domingão. E essa comemoração, a gente frisou exatamente agradecendo a participação dos servidores, o envolvimento, a cidadania que cada servidor de Horizonte tem, em fazer cada um zelando pelo seu serviço, zelando pela qualidade do seu serviço. E é isso que faz Horizonte se destacar. Esse prêmio, de uma maneira nenhuma, a gente pode pensar individualmente. Nós não podemos receber essa homenagem, esse destaque, como um trabalho pessoal e individual. E sim, um trabalho de toda a nossa equipe, do Poder Legislativo e também da sociedade horizontina. É bom que esse fris não pode receber individualmente, mas que pode ter a certeza que está no caminho certo. Exatamente, é isso que a gente tem. E quando nós não nos preocupamos com esse tipo de coisa, a inauguração de obra, isso é um bem físico. É mais importante do que o próprio prédio, é a equipe, é o trabalho da equipe, é o fornecimento da medicação, dos profissionais aqui trabalhando. Nós vamos ter dentista, vamos ter enfermeiro, vamos ter o médico, vamos ter os agentes comunitários de saúde, aqui bem mais próximos às famílias, aqui no Coqueiro. E é esse tipo de trabalho, de serviço, que melhora e que a gente chama de cuidar melhor da nossa população. Obrigado, Chico. De nada, um abraço. E até sexta-feira, contamos com a sua presença. Não só para a inauguração do posto de saúde, mas a entrega da quadra, da quadra coberta e da própria praça. Nós vamos estar aqui, bem animados aqui, com toda a comunidade. Ok. Está aí as palavras do prefeito Chico César, como ele já bem falou, teve uma recuperada na questão da praça. O pessoal parte da equipe está por aqui, olha só, as meninas estão aqui. Chegando o médico de surpresa, né? Eu acho que é motivo de orgulho e satisfação participar da inauguração como essa e, acima de tudo, trabalhar num posto, numa unidade básica tão, digamos, bem feita como essa. Que vergonha. É, com certeza, é sim. É muita expectativa. Expectativa total de fazer um bom atendimento para a comunidade, né? Com certeza, é sempre bom, né? Você poder prestar um serviço de qualidade numa unidade tão bem equipada, bonita, está muito bonita dentro. Você saber que você vai ter qualidade para trabalhar, porque, acima, além da gente ter... A gente só pode prestar um bom atendimento se a gente tiver uma condição de trabalho necessária. E a unidade está muito bonita. Vocês são da quimisa da comunidade, não? Não, eu moro em Horizonte. Eu sou mesmo, eu sou de Horizonte. Mas, você que está vendo essa matéria, pode até, digamos, se acostumar com esses rostinhos que, na verdade, estarão no dia a dia, né? No atendimento à unidade básica de saúde que será inaugurada nesta sexta-feira, a partir das 19h, com a presença das autoridades, a presença da população, de todo o tabuleiro, como já bem falou o prefeito Chico César. Foram essas as informações, com imagens de Adnei Oliveira, Chico Neto, para o programa Ponto a Ponto na TV.